Quem foi Charles Cullen? Charles Edmund Cullen nasceu em 22 de fevereiro de 1960, em West Orange, Nova Jersey, o caçula de oito filhos. Seu pai, motorista de ônibus, tinha 58 anos quando nasceu e morreu quando Cullen tinha sete meses de idade. Em 6 de dezembro de 1977, a mãe de Cullen morreu em um acidente de carro em um carro dirigido por sua irmã. Com o coração partido pela morte de sua mãe, Cullen abandonou a escola para se juntar à Marinha. Ele não se encaixava no dia-a-dia de lá e rapidamente se cansou do serviço e do bullying que sofria. Começa então um padrão de comportamento bizarro e tentativas de suicídio. Em 30 de março de 1984, por fim deixou a Marinha. Naquele ano, ele foi internado em um hospital psiquiátrico, onde permaneceu por pouco tempo. Nesse mesmo ano, Cullen se matriculou na escola de enfermagem do Munton City Hospital, onde era o único aluno do sexo masculino. Com um ótimo desempenho, Cullen foi mais tarde eleito presidente de sua classe de enfermagem. Ele se formou e começou a trabalhar em 1987, na unidade de Santa Barnabas Medical Center em Livingston, Nova Jersey, e se casando no mesmo ano. O casamento de Charles Cullen O casamento de Cullen com Adrienne Baum terminou em divórcio. Ela apresentou uma queixa em janeiro de 1993, alegando ser extremamente cruel, de acordo com o Morning News, um jornal no leste da Pensilvânia. Em seu arquivamento, ela o acusou de abusar dos dois cães da família e retaliou quando reclamou que ele havia desligado o aquecimento em sua casa, tornando-o um nível desconfortável. Em 1993, Baum chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica contra o marido, ela disse que Cullen era alcoólatra e que sua bebida levou a uma situação perigosa. Nesse mesmo ano, divorciou-se e perdeu a guarda da filha, o que provocou um surto no rapaz que invadiu a casa de um colega e tentou molestar a mãe e o filho. Após o incidente, ele foi hospitalizado à força pela justiça para tratar sua depressão. Tendências suicidas Charles com problemas de depressão e abandono tem uma forte qualidade convincente, então as pessoas sentiam pena dele e desenvolveu muito cedo tendências suicidas. Sua primeira tentativa foi aos 9 anos, bebendo uma fórmula química de um kit de química infantil. A segunda foi quando soube da morte da mãe, ficando internado no hospital, iniciando sua primeira visita forçada a um psiquiatra. Ele não queria ficar em casa sem a mãe, a irmã recebia homens estranhos que usavam de violência contra ele. Daí Cullen ingressou na marinha pensando que era a única solução. Houve mais de sete tentativas até aquele momento. Em uma entrevista posterior, ele admitiu que nunca se mataria porque sua educação católica considerava o suicídio um pecado. Mas ele nunca parou de tentar, ele procurou atenção, e eles sentiram pena do Charles porque era alguém que estava sozinho com tanta dor que só ele poderia lidar com isso. Em seu casamento, ele tentou mostrar à esposa que estava em agonia. Dava sinais de querer acabar com a vida dela, fingindo tentar medicação ou fazendo com que ela escutasse uma conversa com o agente funerário local. Em 16 anos de trabalhos em hospitais principalmente após o divórcio, Charles tentou-se contra a sua vida mais algumas vezes e por sorte alguns vizinhos via e chamavam as autoridades. Vícios. Por todos os registros de sua vida, Cullen manteve um comportamento impulsionado pelo vício em álcool e drogas. Seu auge parece ter sido em seu primeiro casamento, e relatos posteriores de sua ex-esposa sempre se queixaram de seu alcoolismo. Foi por causa do vício que ele começou a roubar armários de remédios no hospital onde trabalhava, logo chegando ao ponto de usá-lo em seus pacientes. Os crimes de Charles Cullen. Já no seu primeiro emprego, o Center Barnabas, Cullen começou-se a matança. De 1988 a 1992, ele realizou eutanásia e provocou overdoses de insulina em dezenas de pacientes. Ao mesmo tempo, contaminou bolsas intravenosas e soro, causando mais mortes. Sua primeira e posterior confissão foi em 11 de junho de 1988, quando deu ao juiz John W. Yang uma overdose intravenosa fatal, ele que tinha sido internado sofrendo de uma reação alérgica após ingerir um medicamento que melhorava a circulação sanguínea. Investigações preliminares foram realizadas, com alguns médicos até apontando para Cullen ser o responsável pelo assassinato, mas não conseguiram reunir provas suficientes para emitir uma sentença. Ele foi então demitido sem mencionar qualquer suposto assassinato. Um mês depois, ele conseguiu um emprego no Warren Hospital, onde matou três mulheres idosas após uma overdose de medicamentos cardiovasculares. Uma das mulheres chegou a denunciar Cullen, mas a família acredita que foi uma ilusão da mulher internada. Em 1993, quando perdeu a guarda das filhas, Cullen pensou em abandonar a enfermagem, mas o custo da pensão não o permitiu tomar essa decisão. Ele desenvolveu uma obsessão por uma colega de trabalho, mas seus flertes não funcionaram, então ele invadiu sua casa enquanto ela e seu filho dormiam, porém não fez nada, nem mesmo acordá-los. Cullen continuou a assediar a mulher que registrou um boletim de ocorrência contra ele. O mesmo se declarou culpado de invasão e foi colocado em liberdade condicional de um ano. Poucos dias depois de sua prisão, Cullen tentou o suicídio novamente. Ele tirou dois meses de folga do trabalho devido à depressão. Tentou até mesmo tratamentos em duas instituições psiquiátricas, mas no final de 1993 tentou mais dois suicídios. Mais tarde, ele deixou seu emprego no Hospital Warren. Cullen trabalhou durante três anos na Unidade de Cuidados Intensivos e Cuidados para Cardíacos num Terdon Medical Center. Ele admite ter assassinado cinco pacientes com overdose de digoxina entre janeiro e setembro de 1996. Seu próximo emprego foi no Morristor Memorial Hospital, onde foi rapidamente demitido por mau desempenho. Depois disso, ele ficou desempregado por seis meses. Em fevereiro de 1998, foi contratado no Liberty Nursing End Rehabilitation Center, onde trabalhou na unidade para pacientes com dificuldades respiratórias. Ele foi acusado de drogar pacientes e acabou sendo liberado após ser visto entrando no quarto de um paciente com seringas na mão, resultando em uma briga que quebrou o pulso do paciente, mas ele não recebeu uma injeção. Cullen foi responsável pela morte de um paciente no Liberty que foi designado para outra enfermeira. Depois de deixar Liberty, Cullen trabalhou no Easton Hospital, onde permaneceu de novembro de 1998 a março de 1999. O caso, o Anjo da Morte. O ciclo de 16 anos cometendo crimes livremente começou a se romper quando, em dezembro de 1998, o legista do Easton Hospital examinou o caso de Otomar Shiran, um homem de 78 anos que morreu de overdose de digoxina, uma droga de que não era para ser ministrada naquele caso. O legista afirmou que havia um ranjo da morte no hospital e colegas de trabalho testemunharam sobre um enfermeiro esquisito entrando nos quartos de pacientes que mais tarde viriam a óbito. Em 2002, uma irmã em Centeluc encontrou uma quantidade incomum de pacotes de remédios descartados. A suspeita foi levantada. Uma investigação mais detalhada levou outras enfermeiras a observar Cullen e descobrir um comportamento estranho onde ele entrava voluntariamente nos quartos dos pacientes portando seringas. Eles informaram a polícia e juntos alegaram ter encontrado pacotes abertos da droga que matou Diane McCrell e Sterstonebach, em cujos quartos haviam visto Charles. A polícia finalmente começou a investigar Cullen. Mas ainda não era isso. Embora parecesse uma evidência convincente, Cullen foi rápido novamente, largou o emprego e foi contratado na unidade de terapia intensiva do Somerset Medical Center em setembro daquele ano. Lá ele assassinou mais oito pacientes. Ele alegava estar tentando se curar da depressão devido ao seu último relacionamento fracassado. A confissão de Cullen. Os crimes só tiveram final em dezembro de 2003, quando as autoridades conseguiram reunir provas suficientes contra ele para prendê-lo pelo assassinato do reverendo Florian Gallo, bem como pela tentativa de assassinato de Chin-Qiu-Chuan, ambos pacientes do Hospital Somerset. Cullen confessou seus crimes e foi preso em 2003. Nos anos seguintes, seja por sua própria confissão ou por investigações policiais, 40 vítimas foram encontradas nos 10 hospitais onde trabalhava. Mas as estimativas de especialistas e investigadores do caso colocam o número total de assassinatos em mais de 400 vítimas. Onde está Cullen agora? Charles Cullen está detido em uma penitenciária estadual de Nova Jersey, cumprindo 11 sentenças consecutivas de prisão perpétua sem liberdade condicional até 2403 e sem o direito de liberdade. O júri acredita que se caso Cullen for liberto, continuará fazendo vítimas por onde passar, tornando-o incapaz de viver na sociedade. Dica final. O Enfermeiro da Noite lhe mostra de forma única a vida de um serial killer que ficou impune por 16 anos, mostrando a trajetória desde o início até o momento onde ele finalmente é pego. Somente em 2006 que a polícia entrou em contato com uma amiga próxima de Charles Cullen, que atuou como informante confidencial no caso que ficou conhecido como o Anjo da Morte. Recomendações, a história é contada em O Enfermeiro da Noite, é o seriado que ocupa o topo do ranking de mais vistos no país. Se inscreva no canal e deixe aí sua opinião nos comentários, um abraço.